Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Emater comemora os 35 anos do informativo conjuntural. Dia de Campo do Milho é realizado em Pinheiro Machado. Em Porto Alegre, um abrigo emergencial foi criado para acolher especialmente os idosos. E direto de Palmitinho, uma receita que desperta a curiosidade e agrada o paladar de quem gosta de misturar o doce com o salgado. No dia 21 de junho, o informativo conjuntural completa 35 anos. Desde 1989, a publicação da Emater registra semanalmente dados de produção, produtividade e preços das principais culturas e criações da agricultura e pecuária gaúcha. O informativo conjuntural é publicado desde 1989 e feito a várias mãos. Na década de 80, o Núcleo de Informações da Gerência de Planejamento da Emater RS trabalhava com pesquisas, dados e informações e remetia essas análises à diretoria, à dependência, para que essa, em reuniões técnicas, junto com outros órgãos públicos e também privados, fizesse o planejamento das safras futuras e também demonstrasse o andamento da atual safra de grãos do Estado. Bom, como isso, aos poucos, foi começando a se tornar muito repetitivo, a diretoria da Emater resolveu criar, dentro da Gerência de Planejamento, um veículo de informações que, a qualquer momento, tivessem ali dados para serem divulgados. Então, foi criado um informativo conjuntural que seria uma análise semanal de tudo aquilo que vinha ocorrendo na agricultura ou na água pecuária do Estado do Rio Grande do Sul. A coleta de dados começa no escritório municipal. Segunda-feira, o momento de pararmos com a equipe, prescreveu o nosso informativo conjuntural semanal. Esse informativo é um momento de coleta de informações, de sistematização, principalmente, das informações que a equipe juntou durante a semana anterior. Esse processo, ele começa com a coleta das informações e passa pelo diálogo com as outras entidades municipais aqui, cooperativas, associações e produtores para que a gente faça um recorte da realidade aqui no município. Toda semana, presta informação a toda a sociedade da real situação da agricultura em cada município do Estado do Rio Grande do Sul. E passa pela conferência e edição nos escritórios regionais. Nos nossos 20 municípios do Regional Bajé, temos informações bastante qualificadas, enviadas todas as segundas-feiras, um grande destaque para a nossa produção pecuária, pecuária familiar principalmente, e as lavouras de grãos, principalmente a soja, com grande expansão nos últimos anos e a tradicional lavoura de arroz, com quase 40% da área do Estado aqui na nossa região. Nós recolhemos as informações sempre observando a área cultivada em grãos e número de produtores que seja representativo dos municípios, das áreas e dos produtores. Assim como nas criações, que o volume da produção e o número de produtores seja representativo. E com isso nós utilizamos uma planilha que compila os dados e nos dá os resultados ponderados de cada atividade buscada com a informação. A estratégia adotada tem sido válida porque conseguimos informar em uma temporalidade de uma semana trazendo embasamento para informações mais qualificadas. Nesse sentido, o Regional Santa Rosa busca, de forma conjunta, contribuir na informação do informativo conjuntural da IMATER do Estado. E a compilação das informações dos 12 regionais é feita no Escritório Central. O desafio é elaborar um texto conciso e de qualidade sobre as culturas e criações, mantendo uma coerência com as informações vindas dos 12 regionais. Um texto que expresse a realidade e em linguagem que alcance a amplitude de leitores, desde a área técnica, a imprensa, o mercado e agricultores. O conhecimento é fundamental para o êxito de qualquer ação, de qualquer projeto. E as informações que são repassadas semanalmente pelo informativo conjuntural levam esse conhecimento para todos os confins do Estado, para todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, dão suporte para o desenvolvimento do setor agropecuário do Rio Grande do Sul. E nós, aqui da equipe do Simagro, temos grande orgulho de participar desse projeto, de fazer parte desse projeto, que é essencial para o sucesso do produtor gaúcho. Vida longa ao nosso excelente informativo conjuntural. Em 35 anos, o conjuntural foi ganhando espaço na imprensa. Eu conheço o conjuntural da Emater já há muitos anos. Em 2001, 2002, trabalhava como estagiário no setor de comunicação da Emater aqui em Porto Alegre e ajudava a produzir reportagens veiculadas no programa da Emater na TVE, muitas usando os dados do conjuntural. E continuei usando essas informações anos depois, já como jornalista no Jornal do Comércio e hoje na Globo Rural e no Valor Econômico. Espero que o conjuntural continue sendo produzido por muitos anos. É um documento essencial que traz um relatório semanal das condições do agronegócio em todo o Estado do Rio Grande do Sul. É um trabalho fenomenal que é desenvolvido pela Emater e espero que continue por várias décadas. Olá, meu nome é Leandro Brixius, sou jornalista. Trabalhei na assessoria da Emater de 2001 a 2007, período no qual eu tive muito contato com o informativo conjuntural, com todas as equipes que produziam, coletavam essas informações, traziam esses dados nos escritórios municipais e regionais, aí no central. Toda sexta-feira tinha um hábito, na época que ele saia às sextas, de conversar com os técnicos para a gente ver o que a gente ia destacar para a imprensa naquela semana, quais eram as informações mais relevantes. E da mesma forma também atendendo as solicitações da imprensa para conversar, para ter mais dados sobre o que estava saindo a cada semana, sempre nessa interlocução com as equipes. Porque o informativo conjuntural é uma fonte muito importante e reconhecida pelos veículos de comunicação, não só aqui do Estado. A gente atendia veículos de todo o país e até de fora do país. E eu pude sempre continuar também trabalhando e vendo a importância dessas informações. Depois que eu saí da Emater e fui trabalhar em outros veículos de comunicação, onde o informativo conjuntural é uma referência, sempre que se quer falar sobre safra, andamento da produção, quando a gente quer ter um retrato de como é que está o setor primário aqui no Estado. Então é um trabalho muito sério e muito relevante. Parabéns a todos que produzem esse material super importante. E se transformou em uma referência para todo o país por refletir a situação da conjuntura agropecuária do Rio Grande do Sul. Olá, meu nome é Nereida Vergara e eu sou editora de Rural do Correio do Povo. Nesse vídeo eu respondo a um convite que muito me honrou da assessoria de imprensa da Emater para me manifestar a respeito da importância do informativo conjuntural que a associação divulga todas as quintas-feiras com informações da nossa agropecuária. Antes de dar minha opinião a respeito do informativo, eu queria colocar a importância que eu vejo na Emater para o nosso Estado e para o pequeno agricultor, que consegue ter acesso a tecnologias, a manejos modernos com a ajuda dos funcionários especializados da Emater. Quanto ao informativo, eu acho que ele é uma fonte muito importante de informações para a imprensa. Acho que se consegue colocar com bastante clareza o que acontece na agropecuária para que o cidadão comum, o leitor ou o ouvinte, consiga entender como é que funciona a nossa produção de alimento. Portanto, eu saúdo esse veículo que toda a quinta-feira nos traz informações novas. Olá, eu sou Gisele Leblen, colunista de Campo Lavoura do Jornal Zero Hora, Rádio Gaúcha, também da RBS TV. E o conjuntural, para mim, é uma importante ferramenta de trabalho, porque a gente, enquanto jornalista, precisa traduzir as informações para os leitores do jornal, alguns especializados, mas também outros que não são. E acho que a grande relevância do conjuntural está em dois fatores combinados, que é a capilaridade e também a confiabilidade dos dados que são levantados pela Emater. A gente sabe que a Emater vai lá na ponta, então consegue capturar como ninguém esse momento, o retrato daquela semana no que diz respeito à produção aqui do Estado. No próximo bloco, Dia de Campo do Milho é realizado em Pinheiro Machado. A gente já volta! No período de inverno, é preciso atenção especial às colmeias para mantê-las fortes, mesmo com a diminuição das floradas. Hoje, o engenheiro agrônomo da Emater Ascar, de Santo Antônio das Missões, nos traz uma dica técnica de apicultura. A dica técnica de hoje é sobre a apicultura, sobre o manejo do inverno. Agora, no inverno, há redução nas floradas naturais. Para isso, é importante que nós possamos fazer a alimentação artificial para manter a entrada de proteína para dentro da colmeia. Com isso, a postura da rainha se mantém e nós mantemos a população da colmeia. Outra dica também importante é a utilização de poncho, que nada mais é do que um recorte com uma lona, com uma micragem que as abelhas não possam roer, que é um pouco mais grosso que o normal. Eu vou fazer um furo de mais ou menos um corte de 20 cm de comprimento por aproximadamente 1 de largura, e vou colocar aqui entre o ninho e a melgueira. Com a utilização do poncho, eu vou reduzir o espaço, fazendo com que as abelhas sejam capazes de garantir a temperatura interna da colmeia durante os meses de inverno. E também, uma outra dica importante, é quando faltar 40 dias para o início das floradas, o início da primavera, mais ou menos pelo início de agosto, é interessante fazer uma alimentação estimulante, um xarope. A base de água e açúcar, também pode ser utilizado ácido tartárico para evitar a fermentação, ou sumo de limão, para que reduza os efeitos da fermentação, e também seja importante para que aumente o fluxo de operárias aqui no alvado, para que nós consigamos aumentar a postura da rainha já 40 dias antes da florada, para que quando ocorra a florada, nós já tenhamos um número suficiente de operárias para fazer a coleta de pólen. Outra dica, também, é a utilização dessa simples técnica, que é uma madeirinha aqui, para utilizarmos como redutor de alvado, para diminuir a entrada de ar, de ar frio, principalmente no centro, que é onde estão localizados os quadros de cria. Na entrada do inverno, há redução das floradas naturais, por isso é importante entrar com a alimentação artificial. Ela contribui com a entrada de proteína na colmeia, e só auxilia com a manutenção da postura da rainha, e, consequentemente, com a população da colmeia. Com a alimentação proteica, André compartilha uma das receitas que têm sido usadas por apicultores de Santo Antônio das Missões, o bife proteico. São seis partes de açúcar cristal e quatro partes de farinha de soja. Acrescenta-se mel até dar o ponto. Ó, o ponto é quando eu vou apertar aqui, ó, e não vai pingar nos meus dedos, tá? Se pingar nos meus dedos é porque passou do ponto, tá? Deixar mais ou menos aí uns dois milímetros. Deixa eu pesar aqui quanto que vai dar. Ó, deu 150. O ideal é nós fazer de 130 a 150. Esse daqui ficou o tamanho bom. Louco de bom. Quanto que eu vou gastar para fazer essa alimentação? Quanto que eu vou gastar por bife, por colmeia? E quanto que eu vou ganhar de produção? Quanto que eu vou gastar de aminoácido por colmeia? Quanto que isso vai me refletir depois em produção? São tudo coisas que a gente tem que fazer essa avaliação para saber, né, até que ponto que eu posso ir colocando para não aumentar também muito o meu custo de produção. Além desta, os escritórios municipais de Materascar dispõem de indicações de receitas diversas para alimentação suplementar apícola. Procure orientação técnica. A EMATER esteve na propriedade de Eduardo Garcia e Letícia Farias situada na região do Passo da Olaria, em Pinheiro Machado para acompanhar o trabalho de campo com informações e experiências sobre o cultivo de milho. Cerca de 50 produtores da região participaram do evento. O trabalho de assistência técnica da EMATER continua em mais um dia de campo e desta vez estivemos na propriedade de Eduardo Garcia e Letícia Farias na região do Passo da Olaria, município de Pinheiro Machado. A atividade reuniu cerca de 50 produtores da região que compartilharam informações e experiências sobre a produção do milho. De acordo com Ronaldo Costa Madruga, prefeito de Pinheiro Machado, o trabalho da EMATER RS Sky é de grande relevância para a agricultura do município. A EMATER tem um trabalho de excelência e tem extrema relevância na agricultura familiar de Pinheiro Machado. Qualifica o produtor, traz novas técnicas e isso acaba agregando no produto final para somar na sustentabilidade da agricultura familiar. O milho tem uma importância muito grande na agricultura familiar do município de Pinheiro Machado porque é o que leva o alimento até os animais e também é o alimento conhecido no prato de todos os brasileiros. A imersão deste trabalho que faz a extensão da EMATER, este trabalho que é feito junto com as escolas, com os profissionais técnicos, traz para os alunos e também para a comunidade uma certeza que o campo dá certo, que a agricultura dá certo, que precisa se fortalecer ainda mais a agricultura, a pecuária, para as pessoas permanecerem no campo porque é aqui que está a comida, aqui que a comida é levada para as cidades e para todo o Brasil e o mundo inteiro. Durante o almoço, a sobremesa e o café da tarde foram servidos diversos pratos, explorando a versatilidade do milho na promoção da segurança e soberania alimentar, um dos pilares da campanha Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida, promovida pela EMATER. O evento organizado pela EMATER e SESCAR acontece anualmente e contou com a parceria da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Prefeitura de Pinheiro Machado e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agricultores Familiares de Pinheiro Machado, entre outros parceiros. A união técnica com a tecnologia, eu diria que é tudo que nós precisamos, nesse momento de produção de alimentos e aqui nesse dia de campo específico do milho, que vem nos mostrar grandes rendimentos, sem o mínimo de muita tecnologia empregada pelo produtor, mas com toda a assistência da EMATER, da Santa Helena, mostrando o que se precisa fazer com essas variedades para ter um melhor rendimento, ou seja, o lucro do produtor. Isso é indispensável, a nossa região não é uma região conhecida por produtora de milho, um milho muito artesanal ainda para subsistência, mas porém já se vê aqui algum sinal de que a produtividade está sendo olhada mais de perto, por esse produtor e por outros vários também. Mas isso é essencial para que aconteça lá no final da ponta da colheita, como está sendo explicado ali, o melhor lucro que esse produtor possa ter nessa atividade. Moro aqui na propriedade, são 96 hectares. Eu uso o plantio de milho para, no caso, alimentações de porcos, galinhas, e algo que sobra de milho eu vendo para fazer um troco para pagar os custos da propriedade. O assistente técnico estadual em culturas da Ematera e SSK, Alencarro Paulo Rudieri, destacou que, embora o Rio Grande do Sul esteja sendo afetado pelas mudanças climáticas desde o ano de 2023, a colheita do milho deste ano está cerca de 90% concluída. Na verdade, nós temos cerca de 90% do milho que já foi colhido no estado. Viemos de um ano complexo agora no final, onde teve essa enchente em alguns locais e chuva excessiva, muito excessiva em outros locais, que atrapalhou o final da colheita, que estaria se concluindo agora. Tivemos perdas, então, mas é uma questão mais complexa. Mas o importante, o essencial da utilização da metodologia de extensão rural, dias de campo, que nem está sendo aqui, é onde você possibilita interagir com o produtor, apresentando aquelas dificuldades que se tem e qual a estratégia produzir. Nós estávamos acompanhando aqui na questão de solo, estávamos orientando de como tirar uma boa amostra de solo, como avaliar o rendimento da cultura. Então, a função do dia de campo é essa, é você mostrar para o produtor aquilo que foi feito na lavoura. Então, nós temos, a Imater tem no seu dia a dia essa estratégia de extensão rural como uma das principais metodologias de você transferir tecnologia e conhecimento. E aí possibilita os produtores de dialogar, ver qual a dificuldade que ele tem lá na propriedade dele, o que foi feito aqui, ver outras questões, como estava sendo apresentado na primeira estação, a questão dos bioinsumos, a questão que também tem da cigarrinha, que é um problema, que nós precisamos saber. O produtor, quando for fazer o troca-troca do milho, ele precisa saber qual a tecnologia que ele está tendo, o que está protegido. Então, é essencial essa relação de troca que é feita nesses eventos, troca de conhecimento, de informação, e você visualizar o que foi feito e ter o resultado. Então, esse é o principal objetivo dessa tecnologia, que ela é essencial para transferir as tecnologias que são geradas pela pesquisa, pelas empresas detentoras dos produtos. As palestras realizadas pelos extensionistas da EMATEP abordaram temas como o preparo do solo e técnicas de plantio, correção do solo e custos da lavoura do milho, bioinsumos, avaliação da lavoura, adubações, utilização do milho na alimentação e sobre secagem e armazenagem. O evento foi dividido em seis estações, além das apresentações ministradas pelo setor de cooperativismo da região de Pelotas. No próximo bloco, em Porto Alegre, um abrigo emergencial foi criado especialmente para acolher os idosos que foram atingidos pelas enchentes. A gente já volta! Ajuda solicitada, ajuda recebida. Assim, foi uma ação realizada entre extensionistas da EMATER dos municípios de Maral e Arroio do Meio para ajudar famílias atingidas pelas enchentes. Entenda como foi na reportagem. Uma ação articulada pelas extensionistas da EMATER Ascar de Maral, Simone Busnello Durante e de Arroio do Meio, Márcia Santos da Fonseca, possibilitou que 48 famílias atingidas pelos eventos climáticos dos municípios de Arroio do Meio e Travesseiro recebessem doações com itens que estavam necessitando. Nós procuramos incentivar os grupos de mulheres do interior nas doações, nas atividades como confecção de chimias, de meias, mantas, cobertores, doce de leite, bolachas, enfim, todos os grupos do interior. Este grupo da comunidade do Portão abraçou a ideia e passou a produzir semanalmente cobertas, mantinhas, algumas mulheres passaram a produzir doce de leite, bolachas, todas destinadas para a doação. Este trabalho acabou sendo divulgado nas redes sociais, das próprias mulheres também. E a minha colega, Márcia Fonseca, lá do Municipal de Arroio do Meio, viu as publicações, entrou em contato comigo e pediu se nós tínhamos como destinar para as mulheres assistidas pela EMATER daquele município, a nossa destinação para as mulheres de lá. Em conversa com o grupo de mulheres daqui, as mulheres aceitaram o desafio. Ela nos encaminhou a lista das famílias com as suas necessidades e nós passamos a juntar o que era necessário. Contamos, então, com o apoio das mulheres da comunidade de Portão, contamos com o apoio de algumas entidades, contamos com arrecadações feitas no município através de diversos doadores e juntamos todas as doações e passamos a produzir esse material identificado e personalizado para cada pessoa, para cada criança, para cada família, de acordo com as necessidades que foram apresentadas pelas famílias daqueles municípios. É uma alegria muito grande, é uma satisfação muito grande estar trabalhando aqui com as nossas assistidas. Isso assim nos trouxe uma satisfação imensa, um sentimento de realização profissional dos objetivos da extensão rural, que é auxiliar o nosso agricultor em todos os seus momentos, seja nos momentos de alegria, com boa safra, seja nos momentos de tristezas. Com os pedidos em mãos, o grupo preparou os kits, que contaram também com as doações da comunidade que já estavam disponíveis nos depósitos e ainda com o apoio do Centro de Referência de Assistência Social. Nosso município sempre muito solidário, a comunidade marauense sempre muito ativa nas campanhas que nós realizamos aqui no município e dessa vez não foi diferente, gerou uma sensibilidade muito grande da comunidade, local, das empresas, da sociedade civil, poder público, todos engajados nessa campanha para auxiliar os municípios que foram afetados. Uma ação muito bacana. Te confesso que quando eu cheguei aqui, pude estar acompanhando em loco, essa mobilização da comunidade nos emociona, poder ver a forma carinhosa com que esse pessoal da comunidade organizou os donativos, personalizados, o nome das famílias que irão receber, uma coisa muito afetiva, muito carinhosa, carregada de muita emoção também. Em toda a região e estado, estão acontecendo ações com o objetivo de minimizar as dificuldades enfrentadas pelas famílias. A comunidade vem se mobilizando e a Imater, que está presente em todos os municípios, e especificamente nós, da Regional de Passo Fundo, que temos 42 municípios, a gente vê um movimento dos nossos colegas extensionistas do Rio de Campo, que querem fazer alguma coisa. Então, saiu vários movimentos de fabricação de bolachas, de sanduíches, doce de leite, aqui mesmo no município fizeram doce de leite, mantas para criança, toucas. E aí essa ação, então, que é mais específica aqui de Marau, que foi de colega para colega. A Imater vai fazer esse transporte e levar até a colega, e a colega faz, então, a distribuição lá em Arroio do Meio e Travesseiro. Nossa, eu chego a ficar muito emocionada de ver a mobilização e conversando aqui com as mulheres e com a comunidade que aderiu, então, a ideia, o quanto que elas se sentiram bem de estar fazendo uma ação para levar um pouquinho de conforto, de carinho para essas pessoas que perderam tudo, que estão precisando de todo tipo de apoio emocional, psicológico, financeiro, estão precisando de tudo. Então, assim, para dizer para essas pessoas que a gente está junto, né, que não só o Rio Grande, mas todo o Brasil, até fora do Brasil, estão mandando ajuda e que a gente vai reconstruir esse estado, as famílias vão se reestabelecer e o importante é cuidar um do outro e cuidar da vida, que o restante, o material, a gente vai conseguir, né, e vamos estar sempre presente na vida das pessoas do campo e da cidade. Cada item foi separado e embalado com muito carinho por todos que participaram. Muito bom para quem recebe, mas melhor ainda para quem pode ajudar. Ajudar que é uma emoção, eu fico muito emocionada ao falar que só de pensar que a gente pode ajudar a fazer um pouquinho, né, um pouquinho que a gente está fazendo vai fazer diferença para aquelas pessoas lá. E eu agradeço muito por ter essa oportunidade de fazer alguma coisinha e envolveu toda a nossa comunidade quase. Ontem tinha um monte de mulheres aqui, mas era um monte de mulheres, todas elas ajudando, empacotando. A gente tentou fazer o melhor, não sei se saiu bem, mas a gente tentou fazer o melhor. Tomara que dê o certo e que elas fiquem bem, que vai dar tudo certo. Com certeza amanhã e depois vai mudar tudo, tudo para elas também. A gente está rezando, eu estou rezando toda noite para essas pessoas que precisam. Elas vão um dia ter a casa delas, daí vão ter tudo o que elas perderam. Estou feliz por poder fazer alguma coisa, que Deus abençoe e ilumine todo mundo. Um dia elas vão vir tomar no chimarrão para a gente, um dia quem sabe nós, Caimater, vamos fazer uma excursão lá. Conhecer esse lugar. Um dia nós vamos lá, Caimater, fazer uma excursão naquele lugar e quem sabe lá um dia elas vêm também aqui um dia. E a gente recebe elas de coração. As doações foram levadas pelo caminhão da instituição no dia 12 de junho e recebidas pelas famílias no dia 13. Estou presidente da associação Rotiobalmi, no quilombo de Soroc. 23 crianças foram contempladas, a gente está muito feliz, muito agradecido mesmo. Muito obrigado pelas mulheres de Marausa aí pela doação. A gente está muito feliz, só gratiteu mesmo. Obrigada. Não. As enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul levaram milhares de pessoas a deixarem suas residências. Em Porto Alegre, um abrigo emergencial foi criado para acolher especialmente os idosos que foram atingidos. Aqui são acolhidos cerca de 40 idosos em situação de vulnerabilidade. Um espaço criado para proporcionar conforto e dignidade, garantindo que os idosos estejam protegidos e bem cuidados. Esse abrigo surgiu com a necessidade de ter um atendimento especializado para as pessoas idosas. E que eles vêm para cá com maiores necessidades, os idosos que estavam em outros abrigos e vieram para este abrigo. Então, dentro desse espaço, os que têm mais necessidades têm atendimento especializado. Então, em torno de 40 idosos aqui, todos têm cama, que foram emprestadas, o próprio prédio, através do secretário Beto Fantinel, do secretário de Desenvolvimento Social. Com um amigo dele, ele conseguiu o prédio de forma gratuita por seis meses. A ideia deste abrigo é ter um espaço, um tempo para recompor as casas dessas pessoas idosas. As camas foram emprestadas pelo Asilo Padre Cacique. Os colchões foram doados pelo Colégio Farroupilha. Como as doações que vêm para o abrigo, muito da sociedade civil, o apoio extremamente fundamental e especial que está tendo na sociedade civil aqui no abrigo. Profissionais e estagiários de várias áreas oferecem apoio aos abrigados. Como a Cássia e a Daiane, que são voluntárias e estagiárias de serviço social. É uma experiência boa, muito grande. A gente tem aprendido muito, é um esforço muito grande, mas é um esforço que está valendo a pena, porque enriquece a gente como voluntários e como futuros profissionais de serviço social. A gente está vendo aquilo como é, de fato, e a necessidade que eles têm. Eles precisam de carinho, de atenção, de conversar. A importância desse trabalho, de vocês estarem atuando também na futura profissão de vocês e ajudando tanta gente que está precisando também nesse momento. Sim, é uma, como a Cássia falou, é uma experiência muito rica, né? Aqui, como a gente diz, é aquilo que o dinheiro não compra e que tu nunca vai perder, que é o conhecimento. E trabalhar também com a área dos idosos, que é uma população meio que invisível. Ainda mais nesse cenário, agora a gente notou aqui também falta de familiares. E a gente faz essa busca também para eles se sentirem bem acolhidos aqui, né? Que é importante para eles terem um carinho, uma atenção maior, né? Diversas atividades fazem parte da rotina. Eles têm essa parte recreativa, que nós estamos aqui no espaço da recriação, onde tem sala de TV. No final de semana teve a primeira sessão de cinema e é pretendido que todo domingo se faça a sessão de cinema, filmes escolhidos por eles. A questão de cuidados com saúde, nós temos médicos voluntários, enfermeiros voluntários, fisioterapeutas voluntários, tem a equipe da cozinha com nutricionistas voluntárias, estudantes das áreas e cuidadores. E na parte de recriação, nós temos educadores físicos, nós temos arte e terapia, tem professor de artes que vem fazer trabalho com eles, tem um espaço de leitura, tem jogos, tem caça-palavras, palavras cruzadas para eles poderem fazer. Nós temos lá no quarto andar um cantinho da oração. Seu Milton chegou aqui como abrigado. Agora vem todos os dias como voluntário para ajudar nos serviços gerais. Então o senhor agora está no asilo Padre Cacique, que é outro asilo aqui de Porto Alegre, e durante o dia o senhor vem até aqui para prestar serviço como voluntário? Sim, durante o dia eu estou aqui. E o que faz o senhor vir até aqui todo dia? O que me faz é a solidariedade, né, prestar um auxílio às pessoas que estão nesse momento prestando de ajuda e é o que eu estou fazendo. Está sendo muito bom, foi bom, né, e está sendo bom, está abrigando todas as pessoas que estão necessitadas nesse momento, né. O tal trata a gente bem aqui, todo mundo é bom, a gente tem que ficar bem aqui, ficar feliz, porque a gente está aqui porque perdeu tudo, né, perdemos tudo na enchente, e aí... O senhor veio de onde? De Eldorado. Eu morava lá em Eldorado, mas só que era alugado, né, e perdi tudo as coisas. E aí estou aqui, vim para cá. Começar de novo agora? Sim, só que eu tenho 66 anos, mas eu trabalho direto ainda, não consigo parar. Eu vi que o senhor está saindo aí já com a sacolinha, como é que está? E tem vários remédios e vários documentos, está tudo aqui na sacola. Tudo bem organizadinho? Tudo documento, meus remédios que eu tomo, está tudo guardado aqui. Está bem cuidado aqui também? É muito bom aqui, é muito bom. A EMATER está aqui com o apoio, nós estamos como voluntários, tem eu e outros colegas que estão de voluntários aqui no abrigo, 60 a mais, e muito como presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que a EMATER tem um assento no Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que hoje nós estamos na presidência do Conselho, e dando apoio para esse abrigo a essas pessoas para retornarem para as suas casas. Como coordenadora também da área de idosos na EMATER, e com o apoio dos colegas do Estado todo, que sábado nós recebemos aqui no abrigo doações do município de Charrua, onde a gente recebeu a colega Roseli e a Defesa Civil, o Cláudio, de Charrua, que eles trouxeram pães, biscoitos, bolachas para os abrigados e também para os voluntários do abrigo. Outro cuidado e preocupação é com a volta para casa. A gente organiza, uns lembram o endereço, outros não lembram, a gente procura saber, faz a visita à casa deles para saber se a casa tem condição deles voltarem. Aí se tiver, a gente faz uma equipe de limpeza de tudo, aí leva eles lá para ver, aí é onde a gente libera eles para ir. Mas se não tiver condição, eles ainda não vão. Tem locais que a casa tem recuperação, uma boa limpeza, vai ter que ver uma estrutura também, mas o bairro não tem a estrutura que vai precisar, ônibus, mobilidade, o carro não entra, o Uber não passa, então o posto de saúde não está funcionando, então são coisas que a gente tem que alinhar. Muitos não vão poder voltar para a casa de origem, então a gente dá o encaminhamento para algum local que seja bom para eles, que não passem mais por essa situação, porque a maioria que a gente nota é situação de área de risco mesmo, de enchente e tal. Tem alguns que estão aqui, que têm autonomia e independência, estão indo já para as suas residências fazer a limpeza. E tem alguns que não têm condições de voltar para aquele lugar que estavam e dentro de todo um apoio, uma logística, se pensa em direcionar de maneira adequada. Nesse momento, as pessoas que estão neste abrigo, o que mais precisam é ajuda para recompor as casas. Inclusive, no Instagram, o abrigo Emergencial 60+, tem o Instagram que tem uma campanha para adotar um vovô. Esse adotar um vovô é para ajudar a recompor as casas, para voltar para a casa. O abrigo recebe doações, muitas doações, que também são direcionadas para as pessoas idosas. A Emater, como um todo no Estado, tem dado grande apoio às famílias, aos colegas que estão nos municípios, nós aqui no Estado, que estamos apoiando as pessoas desabrigadas, os colegas dos municípios que não foram atingidos estão apoiando. Então, é muito importante nós, enquanto Emater, continuarmos com esse apoio, com esse carinho que a gente traz às pessoas nesse momento, eu falo aqui das pessoas idosas nesse momento frágil e que eles estão precisando. A Rosane, ela é uma abrigada aqui do Abrigo 60+, mas ela tem um dom muito especial, ela é artesã, ela trabalha com ponto cruz. E, na enchente, né, Rosane? Sim, eu perdi tudo. Perdeu todo o material dela, mas ela faz uns bordados maravilhosos, borda muito bem. E a senhora está conseguindo fazer um pouquinho do seu trabalho aqui? Um pouquinho, mas está triste, sabe? Porque tudo que eu tinha, eu perdi. Quem está me ajudando são as meninas aqui. E como é que está para a senhora aqui no abrigo? O abrigo é ótimo, o problema é que falta a nossa casa, né? Perdeu tudo? Tudo. Não sobrou pedra sobre pedra e toda a minha vida estava dentro daquela casa. E a senhora morava sozinha? Sim, eu sou sozinha. Expectativa para voltar? Como é que está a situação lá? Para aquela casa eu não quero voltar, eu quero uma casa nova. Alguns dias depois da nossa gravação, a Rosane recebeu uma surpresa. Uma doação de materiais para seu trabalho de ponto cruz, vinda de gramado. A alegria dela dá para ver nas imagens. Olha isso aqui! Depois que eu sair daqui eu vou deslanchar de novo. Pode ter certeza. No próximo bloco, a receita da semana vem direto de palmitinho. Vamos aprender a fazer uma receita que desperta curiosidade e agrada o paladar de quem gosta de misturar o doce com o salgado. É depois do intervalo, não perca! A nossa receita de hoje desperta a curiosidade e agrada o paladar de quem gosta de misturar o doce com o salgado. Cuca batida com recheio salgado de calabresa. A receita foi gravada durante um curso realizado para mulheres do município de Palmitinho. Vamos conferir! Olá! Meu nome é Fabiane Bonafé Kerber. Sou extensionista rural social da Emater. Trabalho no município de Cristal do Sul. E a receita que trago hoje para vocês é uma receita de cuca batida recheada. E o recheio, então, é um pouquinho diferenciado para que vocês possam experimentar em casa. É uma receita que leva como recheio a calabresa. Então, uma cuca doce com o recheio salgado. Para a receita da cuca batida com rendimento de seis unidades, você vai precisar Um quilo e meio de farinha de trigo ou quinze xícaras de chá Três xícaras de chá de açúcar Três colheres de sopa rasas de fermento instantâneo Seis colheres de chá de manteiga e seis colheres de banha, nata ou óleo A receita leva sempre dois tipos de gordura Uma colher pequena de sal Cinco ovos Raspas de limão Baunilha e noz moscada a gosto Leite morno até dar o ponto de massa média Ingredientes para a farofa Duas xícaras de farinha de trigo Uma xícara e meia de açúcar Raspas de limão Canela e baunilha a gosto Manteiga ou outro tipo de gordura Até dar o ponto da farofa Para o recheio salgado de calabresa, você vai precisar Linguiça calabresa Ricota Tempero verde E orégano Vamos ao modo de preparo Juntar uma parte da farinha, cerca de 12 xícaras, e o fermento O restante da farinha será adicionado no final para chegar ao ponto da massa O açúcar Sal Os ovos E os condimentos Misturar bem com a manteiga e a banha Acrescentar o leite morno até dar o ponto da massa média Bater bem com a manteiga e a banha Misturar bem a massa com a mão até ficar lisa Nesse ponto, a massa deve estar bem elástica Deixar a massa descansando, coberta, até dobrar de volume Enquanto isso, preparar o recheio Picar e fritar a linguiça calabresa Misturar com a ricota e o tempero verde Para o preparo da farofa, misture a farinha, o açúcar, as raspas de limão, a canela e a baunilha Acrescente a manteiga em temperatura ambiente, aos poucos, misturando com as mãos até chegar ao ponto da farofa Untar as formas com manteiga Preencher com a massa até a metade da forma Umedecer a mão com água para acomodar a massa na forma Rechear as cucas, criando dois espaços nas laterais E fechando com a própria massa Cobrir com a farofa E assar em forno médio pré-aquecido por aproximadamente 50 minutos E aqui está então a nossa cuca batida com recheio de calabresa Essa massa pode ser utilizada para diversos recheios, tanto doces quanto salgados Aqui hoje optamos por fazê-la com um diferencial Mas ela pode ser feita com recheio de coco, de amendoim, de goiabada, de doce de leite, morango, chocolate Enfim, usem a criatividade Façam em casa e provem Cuca batida com recheio de calabresa Você tem uma receita que é o orgulho da sua família? Uma delícia que todos esperam com ansiedade nas festas e reuniões? Seja um prato tradicional que atravessa gerações Ou uma inovação que você mesmo criou Nós queremos saber Envie para nós uma sugestão de receita E conte um pouco da história por trás desse prato Que encanta seus amigos e a sua família Uma oportunidade para mostrar sua receita para todo o estado e todo o país Sua receita pode ser selecionada para ser gravada para o nosso programa E compartilhada nas redes sociais Envie sua dica para o nosso WhatsApp através do QR Code Ou pelo número que aparece aqui na tela 51996405397 E se você quer rever as nossas reportagens Pode acessar o nosso canal youtube.com.br Emateria RS Inscreva-se e não esqueça de curtir E deixar o seu comentário Assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural Muito obrigada pela companhia de sempre E até o próximo programa Tchau pessoal Tchau 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 Tchau